O Juventude entra em campo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro num domingo muito especial, o Dia das Mães. E com certeza aqui, nas arquibancadas do estádio Alfredo Jacone, veremos muitas famílias, muitas mães que passaram esse carinho jaconeiro de mãe para filho, como o caso da Letícia Bordin e do Matheus de apenas dois meses e meio. Então comecei desde pequenininha, vindo para o Alfredo Jacone. Meu pai me colocava um dalponte, umas meias até o joelho, calção, camisa, boné e aí nós vinhamos para o estádio. Juventude é uma forma de vínculo muito forte que eu tive com meu pai e eu quero passar isso para o Matheus. Então ele já começou na gestação, vindo conhecer o estádio dentro da barriga e após, com menos de dois meses, ele já estava aqui conhecendo o estádio. A família, que tem também o pai gremista, mas como a gente pode perceber, é o verde do juventude que prevalece na casa da Letícia. Então em casa vai ser uma pequena briga, mas eu já comecei ganhando nesse jogo. Então o Matheus, desde a barriga, aí eu já estava mandando, né? E aí, então, trouxe ele para o estádio. Primeira vestimenta do Matheus já foi, uma roupa do Ju ainda no hospital. É muito emocionante estar aqui com ele, já foi emocionante vir com ele na barriga em um jogo. Ainda não tive a oportunidade de trazer ele para assistir fora da barriga, mas tenho certeza que ele virá. Já está conhecendo o clube, já está conhecendo o estádio, então o primeiro passo já foi dado. O mesmo amor que a gente sente pelo clube e que eu venho desde criança trazendo aqui para o estádio, reforçando os vínculos familiares, isso que o Juventude proporciona bastante também, é o amor que eu pretendo trazer junto com o Matheus ao Esporte Clube Juventude. O Juventude que entra em campo nesse dia tão especial para todas as mães. E fica aqui o nosso carinho para todas as mamães jaconeiras e também o recado da Letícia para vocês. Eu desejo um feliz dia das mães e que possamos nos encontrar aqui nos Jogos no Jacone e que nossos filhos possam fazer amizades e por aqui continuarem para o resto dos dias. Feliz dia das mães! Feliz dia das mães!